MÚSICA 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 Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Eu sei o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Esse fogo, esse último suspiro Última moda já passou pra você Você quer um futuro tranquilo Pra um dia no cemitério acontecer Meus amigos me avisaram Que eu iria estremecer Lindo dias se passaram Noites de sonho de sem você Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer